A internet dá bola pra internet, cê para de fazer. É verdade, cê desanima. Cê entendeu? É, cara. Então, e eu acho, e essa época do Ratinho, ele jogava tudo. Meu, cê já se machucou com alguma coisa? Ele já jogou, tipo, fax em você? Jogou, jogou. Ele pegou um aparelho de fax e arremessou no xaropinho. E por reflexo, eu tirei o xaropinho. E quando eu tirei o xaropinho, eu entrei com o ombro. Ah! Aí pegou no meu ombro, né? O fax espatifou no meu ombro. A ponta do fax entrou no meu ombro, assim, machucou pouco, saiu sangue. Mas não fez nada, não fez nada. Eu queria que tivesse arrebentada. Putador. Putador. Quando eu caí no chão, assim, com aquele negócio, botei a mão sangue. Aí, quando eu sou passador, fui vendo que tinha acontecido nada. Não furico de nada, não quebrou nada. Eu fiquei até chateado, porque eu queria que pegar uma indenização. Não aconteceu nada. Aí, sapato já tomou mil, né? Sapatada direto, entendeu? Mas outro dia que foi muito ruim também, ele ganhou um cacetete do Alexandre Pires. Alexandre Pires foi para os Estados Unidos, trouxe um cacetete da polícia americana para ele, um negócio desse tamanho, de aço e revestido com borracha. E ele todo feliz com aquele brinquedo novo do programa. Aí o xaropim falou uma merda, ele falou aí, pá! Na sua mão. E entrou no meu dedo aqui, bateu no meu dedo, esse dedo deu uma desconectua aqui, entrou um pouco para dentro. E na hora eu puxei, assim, por reflexo, eu tirei a mão do boneco, puxei, voltou ao normal e tal. Pensa na dor, cara. Eu peguei, levantei, larguei o boneco e fui embora. Ah, meu, tá louco, esse cara tá louco da cabeça. Não, não, esquece que tem um ser humano aqui, ele tem um braço aqui dentro. Ratinho, eu te amo, mano, a gente vai precisar fazer um programa com você. Eu vou trazer o ratinho aqui, mano. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. Mas por trás dessa loucura toda dele, por trás dessa loucura toda dele, tem um baita ser humano. Sim, sim. Baita ser humano. Um cara que é muito mais humano, é um dos caras mais humanos que eu já conheci na minha vida. Então, assim, ele é louco de pedra, mas é um louco de pedra que é louco pro bem. Sim. Você tá entendendo? Isso é muito legal. Então, é difícil você conectar isso. Porque quando a gente fala em bem, a gente só pensa em polidez, em educação e não sei o quê. Muitas vezes o bem também é truculento. O bem também tem que ser forte. É que nem eu falei pra você, você faz um trabalho tão bom, que na boa é tipo assim, é muito louco. A gente olha assim, que nem eu falei, a gente sabendo que é um boneco e tal, mas o xaropinho tem vida. E aí, quando você tá naquela pressão do ao vivo, que nem a gente tá fazendo programa, você tá no programa, o cara não tem como pensar, puta, ali tem o Eduardo, não sei o que lá. Ele vê o xaropinho falando tão bem nas coisas, e aí ele brinca, e ele tem aquela coisa assim, é um boneco que eu posso dar umas porradas, que não vai doer. Só que ele esquece que tem uma mão, tem uma... Não, pra você ter uma ideia, ponto que chegava, na gravação, o xaropinho tá lá assim, tá lá no cantinho dele. O ratinho queria falar alguma coisa pra mim, certo, né? Ou pro xaropinho. Ele chegava na orelha do xaropinho e falava assim, Ah, eu lembro disso, eu lembro disso. Aí eu levantava a cortininha atrás e falei, irmão, tem que falar pra mim, velho. Você não tá entorrendo nada. Aí ele, Ah, não, fala pro cara que não sei... Ah, então tá bom. Ele ia na orelha do boneco, brother. É isso, mano. Eu entendo ele, eu entendo ele, você faz muito bem, mano. Você faz muito bem. Você faz um trabalho... Que legal. É maravilhoso que, mano, é assim, o xaropinho ganha vida, cara. Ganha vida. Ó, o xaropinho foi aqui, falando, você fala assim, é o... Será? É um rato que fala. Eu tô sem monitor, né? Sem monitor de referência. Eu fui na cega. Sim, na cega. E...